E hoje à tarde o advogado Hamilton Paulino falou ao Jornal da Clube sobre o comentário que ele mesmo fez. Ele abandonou o caso, disse que foi mal interpretado e que não houve qualquer intenção em fazer referências à vítima. Quando eu disse isso, jamais quis macular a honra da vítima. Jamais. Jamais. O que eu quis dizer é o seguinte, que infelizmente, ultimamente, as jovens, as adolescentes, não tem aquela mesma conduta das mulheres de 30 anos atrás. Infelizmente, é isso que eu vejo no dia a dia, nas delegacias, nas prisões, entendeu? Que não é a mesma postura, certo? Mas jamais quis macular as mulheres. Agora, se enquadra nesse contexto, para quem é carapuza?